Companhia Arquires Unipessoal LDA confirma se finaliza o projeto muro proteção na estrada Iamota Kumoro e a fula em fevereiro de Nangné. Representante Companhia Arquires Januário da Costa Hatetem, projeto muro proteção na estrada Iamota Kumoro, ponte Cplp, atende-se no porcento se anula o resírito, no dadão de companhia Teruona Estrada Rodifui Alcatrão. A estrutura da estrada Iamota, a estrada Iamota, a estrada Iamota, a estrada Iamota, a estrada Iamota. A tarjeta Iamota é fevereiro de 3 de março, 3 de março. Total orçamento de projeto Iamota, dolar americano, milhão e de rio em cienulo. Betty Rebelo, Agustino Neno, RTTL. Hi, telespectadores atuhe dan informação aktuais no factuais no factuais que talua inscreva. Nó hanehan buta un notificação ou difó comentari no faietutan bambéde selo. Tchau. 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 Tchau.